E depois das noca a Inês. E a Inês estava na água, noca-out e salvou-se, meu. E este é uma merda, meu. É, não é? Olha, a Suia vai já lá para baixo. Ai não, quem é este está aqui a dormir? Vai já levou uma cabeçada. Toma, caralho. Quem foi o azul, meu, que eu já morri lá. A Inês não se via, vais a tirar a tua pessoa. Ai, que chata, chabala. Quem é este, caralho? Sou eu, sou eu. Anda cá. Mas anda cá o que é? Tu lá para baixo. Estás a perceber? E quem é que és, tu também? Eu rebento-te aí também, chabalho. Olha aqui esta merda. Esta merda vai cair, Cardoso. Fafá. Ai, não, pá. Não. O quê? Para quem é que foste a dar uma porrada comigo? Eu disse que estava a banar aquilo, meu. Não, pá. Eu tinha mandado o Bernard mesmo para o submundo. E eu mandei uma banana ao mestre, meu. Ele foi parar dois metros ao lado. Cardoso, Cardoso. Não me bala, não me bala. Cardoso. Vocês veem sempre ao mais fraco. Toma, lá para baixo. Não. O quê? Estás aqui em cima. Olha aí, olha aí. Estou agarrado a ti. Eu volto-me em baixo. Eu volto-me em baixo. Então, larga, larga. Acabou, acabou. Mas acaba o quê? Mas larga o quê? Caralho. Anda. Anda. Que puta de santo que mandei, meu? Não pode. Ui. Ah. Ah, está lá a ver. Paus. Superhomem. Ah. Ah. Vamos lá. Ah. 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 Que que é, caralho? Mas superhomem. Eu estou superhomem, caralho. Caralho. Ah. Ah. Que puta, meu. Oh, pá. Que me traio, mano. Que me traio. Que puta. Que puta. Ah. O quê? Que é que é, caralho? Caralho. 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 Está quieto? Não, Sofia. Vai até com o Fausto, meu. Ah, vai lá até com o Fausto, pá. Ih, mana cá, caralho. O balão... Olha, o balão tá vindo muito para aqui. O balão tá vindo muito para aqui. Ai. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, Sofia. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Estou fechado, não ganhaste? Estávamos fechado, mestre? Estou a falar. Chau. Chau aí, então. Ai. Olha, Sofia. Acaba nao, moço. Acaba no Fausto. Toma nao, meu. Ana, aqui, ô mestre. Pera aí. Olha aí, olha aí. Não faças isso, não faças isso. Não, ué. Vai chover, se calhar. Viva, menos um. Que puta que eu agora... Que puta que eu agora vou... Ana, Sofia. Cabeçadas. Já estás, já estás. Não subas para aqui, não subas. Larga-me. Larga-me. Vamos, anda lá que hoje eu estou subido. Anda lá que hoje eu estou subido. Pera aí. Ai. Pera aí, vamos para este lado. Ai, não. 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 Larga-me. Sofia, larga-me. Sofia. Fira. Fira. Fira... Fira. Fira. Fira, como eu uso. Pega nilo, pega nilo. Fira. Fira, anda cá, canoce. Fira. 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 Fira, eu não consigo subir. Tem que ser um aves, shift e depois tiras um e metes o outro, e depois sempre assim. Cardoso, não és injusto, vai lá dar a cabo dela. Ok, eu estou a puxar um helicóptero para esse lado para ela ficar a cair, meu. Olha o alivarão. É um dirigível. Mas ela segura-se, também não cai. Ok, então vou lá, eu vou lá dar a cabo dela. Vou lá dar a cabo dela. Andá lá, andá lá. Ai! Ai! Ai, Sofia, Sofia! Pronto. Ele é Sofia. Ah, empate. Empate. Como é que está isto, Vitórias? Canto eu, alguém com uma. É FI e eu. Ai, que que era? Ah, lá vai os tubarões outra vez, meu. Que banana, mano, que eu mandei a horda azul, meu! Andá aqui, ô mestre. Toma lá, para lá para baixo. Ai! O que? Estás a pegar com a minha Sofia? Vão os dois! Vão aos três, caralho, vão aos três! Vão aos quatro. Que puta de banana, meu. Está quieto, Sofia. Olha, Sofia, já está. Olha. Ei, não pode. Ai, que banana que mané no ar, meu! Vá para baixo, caralho. Deixe-me entonjetear com esta merda. Ah, que que és tu, caralho? Que que és tu, caralho? É pirocardoso, é isso que estás a dizer? Ok. Não é nada, é para ir aqui, é para ir aqui. E aí? Uiiiiiii! Uiiiiii! Queres ver a festa a acabar? Olha a festa, olha a festa já a acabar. na cabeça de atum lá para baixo lá para baixo lá para baixo aí olha isso mesmo lá para baixo cara a skalambre única qu Aboriginal sudou em acaba para baixo falta 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 e aí Eu não existo, não existo, isso. É que tu era a light? Paralha, assim tá difícil, meu. Quem é que é o castanho? Sou eu. Eu mandei o castanho logo a início. Isto tem já uma cabeçada aí, meu. Assim, ó. Tumba. Ai, que sorte a Sofia! Olha, não é que a Sofia dá, meu! Fausto, Fausto, Fausto. O problema não é onde é que ela está, é onde é que tu vais estar. Tá, até o olho, vamos os dois. Prontos, vamos os dois. Ela sobreviveu o jogo toda agarrada, meu. Foda-se. Não foda-se. Tumba. Olha, olha-se. Eu não gosto muito deste. Cadou-se, cadou-se, cadou-se. Tu irei, mora para lá para baixo. Lá para baixo, tu. Quem é o azul? Sou eu. Nada, nada. Isso, grande abraço. Que bem, mestre? Que queres, tu também? Também vais lá para baixo? É isso, estás-me a querer dizer? Ai, ou não? Que queres, caralho? Já me adormecer, meu. Quem é o roxo? Lá para baixo. Opa. Já adormeci, mestre. Tá quieto, vou parar lá embaixo. Tá quieta, meu! Vou-te por a ti, meu! Estás a apanhar a mim. Estás a apanhar a mim. Por que estás a mim para a minha vida, meu? Estás a apanhar a mim para ver os teus amigos? O que é que és tu, caralho? Vamos lá para cima. Vamos lá. Tu vens comigo lá para cima. Larga o Cardojo! Tu vens comigo lá para cima. Larga o Cardojo! Tu vens comigo lá para cima. Não, tu vens comigo lá para cima. Não pode, meu. Vens para aqui, que a gente está aqui e vai brincar os dois. Não! Não! Larga o Cardojo! Não pode. Larga o Cardojo! Vamos lá, mano! Ai que puta, meu! O povo já me vinha a agarrar, meu! Não, 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 não! Puxa aí, Sofia! Eu ajudo, eu ajudo! Anda cá! Caralho! E o que é que ele foi? Ai! Onde é que está? Onde é que está o outro? O outro está lá em cima, a porta, meu! Não pá! Não! Caralho! Caracelo! Oh, meu! Não pode! Não pode, meu! Pode me enrolar uma, meu! Oh, meu! Sofia! Toma o banco! Toma o banco, o Cardojo! Agarra o banco! Olha lá! Ainda não ganhaste, meu! Volta ao Fausto! Ai, achava que já estava! Olha que ela já ganhou! O problema é que não sou eu, mano! É alguém que está aí escondido! Vai ganhar! É! Ela está agarrada ao banco! Só subiu pelo banco! Não consigo subir! Eu não sei subir! Era até o bolo puxar o banco, mano! Pronto, aí está! Vem jogar direito! Fazer! Que levou uma vitória! Melhor que nada! Pois! O mestre, o Bernardo e o... Ganhar um bocado! O Cardojo! O Cardojo! O Cardojo! Não! Mas eu já ganho! O mestre, o Bernardo! Quem é que não tem mais vida? Eu, eu não tenho! Foda-se! Parece um milagre, tu não seres! Toma! Vais comigo! Vais aqui! Foda-se! Olha o Cardojo ali escondido! Malta ali atrás! O Cardojo está escondido! Vão lá atrás! Vocês também, meu! Estão-me fora a gacholeira, meu! Tenho que vir para aqui a reventar eles! Olha, já vai! Ai, que puta! Você ainda é sueca! Toma! 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 Ya puta, mano! Esse rosto levou tanta porrada! Olha, teu... Está quieto, meu! Manda, pega nele e manda lá para baixo! Eles não sabem pegar! É, olha... Fácil! O mestre achou fácil. O mestre é o inspector de obras. Tu não me digas que agora vai ganhar o panda e o Cardoso não tem nenhuma lena. Foda-se, sabe isto? Aí é de um metro ainda por cima, meu. Eu não ganhei, é pouco. Inês! Não é Inês, é vingança das vezes todas que me estavas a bater à bocada. É? Não. É vingança? Toma! É vingança? Quem é este caralho? Ou eu? És tu, mas eu não estou a brincar. Vai lá para baixo. Não há nada aí, meu. E agora vai chegar, agora vai chegar. Vamos, 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 vamos tocar, vamos tocar. Olha aí que ele está ali em baixo, ele está ali em baixo, meu. Não faça isso. Mas tu também, eu tomo. Ué, 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 tomo. Já foda-se, Tomala. Fácil, ainda está vivo. Não tem nada, ui. Não, mas ele vai, ele vai, já vinha um metro. Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Chegou, caralho! Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foda-se! Não, aquela save caga nisso, mano. Nunca mais... Olha aí, olha aí! Opa, não pode ficar cá em cima, meu! Está tão caralho? Onde é que ele está? Espera aí que eu vou te mandar com um conno, Fausto. Tu não vais fugir, meu. Espera aí que eu vou te furar com um conno, meu. Toma. O que é que está aí, velho? Está quieto, vais levar com um conno, meu. Não pode, meu. Está quieto, eu não parquei para baixo, caralho! Ai! Ai, está quieto, Fausto! Estou a brincar, estou a brincar, Fausto! Estavas a brincar? Estás descontando aqui a brincar? Estás descontando aqui a brincar, aí? Estás descontando aqui a brincar, aí? Estás descontando aqui a brincar, meu! Eles estão boas ali em baixo, Fausto! O que é que vai? Ei, caba nada, pronto, já fui! Fausto! Fausto! Fausto, baixe, baixe! Vai para lá para baixo, Fausto! Baixo? Já está. Vai para lá para baixo! Não vou! Não vou! Eles estão boas aqui! Oh, Fausto! Vira até eles! O que é que és, caralho? O que é que és tu, pá? Estás a mandar? Estás a mandar, chaval? Lá para baixo! Ah, não foda! Sofia! Sofia! Os dois lá para baixo, pá! Que salto! Sua fame! Oh, Fausto! Por causa dessa, Fausto! Por causa dessa o quê? Mas por causa dessa... Vais tu e vai ele! Vais tu também! Vais! Mais! Oh, meu! Se tu safas outra vez, meu! Já está! Já está! Gets us back! Gets us back! Gets us back! Gets us back! O que é que és, caralho? Ele vai os dois! E tu vais para aqui! Não foda! Não foda! Não foda! Não foda! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu sei! Como é que tu sobes paredes, meu? Parece um Spider-Man! Foda! É com o Shift! Parabéns, Inês! Puta que pariu-me! Ei, este não, meu! Eu perco sempre este, meu! Ei, este aqui é muito perigoso! Espera aí, eu vou para ali! O que é que isto faz? Aqui é perigoso! Ui, não, 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 não! Não, 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 não! Não, pá! Caralho, lá vim! Ele atrás de mim, meu! Este é um fetiche, meu! É que é panámos! Basta! Olha, olha, olha! Vai dormir, sim! Ha, ha! O que é que és tu, caralho? Estou a beijar com uma salsicha na testa! Estás a perceber? É? Oh, xau aí! Paga a reciclagem! Não, não, não! Não vou nada! Não? Mas não vais o quê, caralho? Mas não vou! Vais para a reciclagem! Não vou, velho! Estou-te a dizer que vais! Que dia cedo! Vai, vai, vai! Olha, até logo! O que é que és, caralho? Ai! Não, não! Não! Segura! 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 Foda-se! É impossível, caralho! Também daqui a bocado! Foda-se! Oh, meu! Olha o urto de covarde onde é que está, meu! Segura! Segura! Também daqui a bocado! Olha o urto de covarde onde é que está, meu! Como é que se passa do jogador à frente? Eu queria ver outro jogador, né? É no ponto e na vírgula! No ponto e na vírgula! Ah! Não pode! Tive muito azar neste! Ah, meu! Olha que covarde, meu! E ah, panda! Isto não é para andar a seguir, né? Olha! Não pode! Segura! Não pode! Não pode! Oh, Bernardo! Basta dar-te um toque, ok? Não! Está bem, mas eu também! Não pode! Eu não pode! Meu Deus! Aí vais-te foder! Filha da puta! Filha da puta! Ai, ai! Não! Não pode! Está fechado! Está fechado! Ai, arrola! Não! 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 Alguém joga com o rato que estou virado! É só isto! Não, não! Estou chegando com o teclado! Ah, meu! Não pode! Eu tenho que ir atrás dele! O meu gajo é um cobarde, meu! E aí, Zé, esquece! Mas deixa-te ser covarde, meu! Andá cá! Andá cá! Andá cá! Lá para baixo! Lá para baixo! Não pode! Olha! Não! Não! Olha! Fiquei outra vez! Não pode! Vai morrer com uma salsicha na testa, mano! Morreu com uma salsicha na testa! Morreu com uma salsicha na testa! Morreu com uma salsicha na testa! É bem feita, meu! Pessoas covarde! Tiveste aí o tempo todo, meu! Jesus! Oh, Pernardo! Só faltas que tu ganhas uma, pelo menos! Góndola! Oh, meu! Pronto! Vai dar merda! Eu não saio daqui, meu! Oh, mestre! Vais lá uma tolada, olha! Assim já! Pimba! Já estou! Vem cá, puta, meu! Já estou! Ih! Paraí que eu também! Ui! Isto vai dar merda ir para o outro lado! Já fui! Oh, mano! Já sabia! Já sabia! Que ia dar merda eu ir para o outro lado! Já sabia! Caralho! 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 O Rocha tirou-me com uma vontade, meu! Ai, olha outra parte! Ih, procura! Foda-se! Fica porra! A Sofia está a dar uns chocos, meu! Esquerda! Direita! Olha! Aquilo salta para lá para baixo! Agora eu já ganhei uma destas! Olha! Ai! É Inês e a Sofia! Como vou agarrar nela? Como vou agarrar nela? É agarrar! Ei! Não pode! Estavas agarrado à estrutura? Vai! Não, calma! Ganhou a Sakura! Ganhou! Ganhou! Calma! Calma! Calma, Sakura! É calma que não ganhaste! Já ganhou já! É juízo! Não, é que isto é a 5! Ah, é? O Cardoso não vai dar comeback! Eu só estava lá a ver... Era o pessoal chato a ver se ficava triste! Sofia! Sofia! Pessoal, já sabem que Fox não sabia que ela está na frente! Não! Não! E a Fox da Sofia, Fox da Sofia, Fox da Sofia! Está quieta na Sofia, ou Fausto? Também vais aqui de cima! E que a puta parecia que estávamos a voar, meu! Não! Ai, não pode! Está quieto, caralho! Que é que me está a agarrar, meu? Espera aí, assim, assim! Estava a brincar! Olha! E que a puta mandaram o placar abaixo, meu! Toma lá! Toma lá, o Fausto! Que tu não batas as Fias, Fox! É! Não batas as Fias, o Fausto! Ai, estou quieto! Estava a brincar, o Fausto! Estava a brincar, Fausto! Estava a brincar! Vamos lá! Vamos lá! Espera aí! Está aqui os trollhas! Devem estar chateados com a vida, oh caralho! O que é que és, caralho? Pimba! Ih, a ganda nocaute! Lá para baixo! O que é que queres, meu? Vamos ao fogo! Olha aí! Oh, Bernardo! Tem a reclamar de cair o teclado, meu! Dá-me outro, caralho! Não pode! Espera aí! Oi, Inês! Não sei se queres ver como é que está à vista! Não? Já me adormeceu! Oi, Inês! Está a subir! Está a dormir! Oi, Inês! Vê se está a chuva lá em baixo! O que é que é que é que é que é que é que é? Pô! Já acabei com a Sofia, Fausto! É isso, rei! Toma! Ai, que puta! Não caiu! É para levar esse! É para levar esse! Esse trollha não está a trabalhar mal! Vá cá, caralho! Vá cá, caralho! Toma! 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 O quê? Mandaste o Fausto abaixo! Oh, oh! Não, eu ouvi dizer que este gajo aqui não trabalhava bem, este azul! Vou ter que dar cabo dele, meu! Ai, que puta! Já por cabo de mim, meu! Os trollhas estão a ganhar, oh, Fausto! Não, não estão! Este já vai vestir! Este, olha! Ei, ali em baixo, queres ir? Espera aí! Estás a virar aqui, caralho! Estás a virar aqui! Olha aqui o manto lá! Olha aqui o manto lá! Macho! Estás a perceber? Traidor! O que é que és tu, caralho? Vai mas arranjar ali o meu estúdio, que esta merda está atrasada, filha da pote! Sai daí! O que é que tu queres? O que é que tu queres? Olha o azul turco, tenta fechar a vossa volta! Mas o azul leva já assim uma tripla, que ele vê já como é que elas pincham! O que é a puta de bananas, meu? O que é que és, caralho? Olha aí! Olha dois! Mas que ias pegar em mim? Ias pegar em mim, caralho! Ias pegar em mim, caralho! Antes de pegar em mim, arranha um teclado fruncioso! Estás a perceber? Meu, meu! Ele está a partir o teclado, meu! Espera aí! Espera aí! Ora tu! Já vais noque! Espera aí! O que estás a fazeres para a gata? E agora tu? Olha aí! Toma! Espera aí! Toma! Toma! Espera! Espera aí que eu arrebento contigo e depois vou arrebentar com ele! Lá para baixo! Lá para baixo! É! Não estás a ouvir bem! Não estás a ouvir bem? Pronto! Agora não tens chance! Agora não tens chance! Agora não tens chance! Agora não tens chance! Não tens chance! Vai lá para baixo, filha da puta! Ah, desce! Ana cá, tu! Ana cá, caralho! O pelador não ficou bem feito, filha da puta! Aquela merda! Eu avisei-te para fazeres aquela merda! Avisei pede desculpa! Pede desculpa! Não pedes? Tens uma chance! Não pedes desculpa? Então lá para baixo! Não! Não, não pedes? Pede desculpa, mestre! Pede desculpa! Olha aí! Oh mestre! Pede desculpa! Pede desculpa! Pede desculpa! Desculpa lá! Como é? Pede desculpa! Pede desculpa! Não! Deixa ficar aqui mais um bocadinho! Ok, ok, ok! O que é que és, caralho? O que é que és? Deixa-me... Mestre! Costa-me em cima, mas... Deixa-me usufruir o apartamento! É um grande abraço! Olha! Tchau! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! O que é isto, meu? Não pode! Não pode! Cheguei aqui! Estou a sentir aqui as lavareiras, meu! Sofia, para de vir logo a minha vez! Larga-me! Não é para ti que eu quero! Larga-me! Olha o quarto de duas! Sozinho! Oh mestre! Mete na tua vida! Tenta no teu boneco, meu! Oh, mano! Quem é que veio comigo? Vem! Não pode! Olha! Quem é o... Quem é o gajo que veio aqui para si? É raposa! Eu tenho que dizer raposa, está bem? Vocês não vão fazer mal à minha Sofia? Vou tirar-me! Vem! 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 Se alguém vem aí em cima Sofia! Cuidado! Olha aí! Ele é cardoso! 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 Já foste! Oh Sofia! Pela para baixo! Vou tirar-lo! Vou tirar-lo! Vou tirar-lo! Vamos lá tirar-lo! Vamos tirar-lo! Temos que ir lá buscar-lo! Espera aí! Vamos lá buscar-lo! Está quieto! Está quieto! Está quieto! O quê? O quê? 2 contra 1? Mas que 2 contra 1? Eu não... Olho, 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 o que estás aqui a fazer? Anda cá! Ai, caralho! Ai, fodeu-me! Está quieto? A sorte é que o mestre não sabe pegar, mano. Não, mas ele não sabe, mas é eu! Toma lá, vais para aqui. Vai para aí. Espera aí que agora vou... vou já desfilar em cima. Olha para esta patada no ar, olha para esta patada no ar, que eles não estão preparados. Não! Toma, o quê? Toma, já te atrumeci, meu. Já te atrumeci. Mano lá, vai só, filha. Vai, vai, já está. Eu vou lá atrás dele. Onde é que tu vais? Toma, o quê? Por que estás a entrar aí dentro, meu? Anda cá, anda cá, anda cá fora, anda cá fora. Anda cá fora, anda cá fora, anda cá fora, que o outro me espera. Anda cá fora. Covarde, meu. Covarde, estás sempre a fugir para os títulos. Dá a cabo dele, ó, filha. Covarde, meu. Eu não estou a ver onde é que estou, meu. Vem cá para fora. Anda para cá para fora. Vai, vai, vai para lá. Ai, não pode, ela quase que ia, meu. Ai, passa, meu. Agarra, não deixe entrar. Fecha a porta. Tu tens que me largar. Estás comigo, estás comigo. Vou agarrar a porta. Larga-me. Vai para a janela. Vai para a janela. Não, eu não vou agarrar. Vem cá para fora, meu. Vem cá para cá para fora, meu. Puxa. Não, filho da puta. Não, vens para cá para fora. Vens para cá para fora. Não é a minha. Baixo, baixo, baixo. Baixo para cá para fora. Ai, que afetado, as filhas. E eu vou já tratar... E, ó, Bernardo, tens de acalmar esse teclado, que está muito agressivo. Deixa, 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 deixa. Deixa, deixa. Deixa. A Sofia larga. Oh, meu, não pode. Ai, João Cardoso. Ai, mano, a Sofia salvou o Bernardo, meu. Não pode. Ai, ó, Bernardo, estás sempre aí dentro. Sai daí, meu. Foda-se. Tu estás ganhando outra pros, não se esqueça. Ah, sim, que pros. É que aí nem conseguiste fazer nada, meu. E aí, segue-me, segue, fica escondido. Foda-se. Deus me livre-me. Foda-se. Fim feita. Jesus. Foda-se, ela já vai com 4. Fia mais uma e GG. Não tem que Sofia ter me treinado. Foda-se, ela vem disso. Não, temos que nos virar todos. Focs na Sofia agora. Focs na Sofia, esqueçam-se. Não vamos já perder. Só um porcento é que botou nela. Focs na Sofia, Focs na Sofia. Vai ter que ser. Ah, mas Focs na Sofia, tem uma batida em mim, meu. Eu não posso estar a brincar, meu? Sofia, Sofia, tem que ser. Olha, é no rosa, é no rosa, todos no rosa. Tem que ser. Ela já está ali, ela já está aliquinada, meu. Por que é que tu me abaste a mim, meu? Claro, mestre. Toma, 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 toma. Me levas. Sofia. Não faz. Não. Corta-me, corta-me, ai. Ai, que sorte, o azul. Larga-me. Estava, Sofia, estás-te a esconder? Está do outro lado, apurada. E ele agarrado à parede. Ai, que puta que eu passei pelo buraco do vidro. Lá para baixo, Sofia. Agora é o Fausto, é o Fausto. Não, é o Cardoso que tem quatro, tem três. Estou adiantado, estou adiantado. A malta com o Tueira, eu posso tentar. É o Cardoso, é só o Trolhas, só o Trolhas. Não, Cardoso, vamos juntar, vamos juntar, oh Cardoso. Só tem um. Então vamos juntar contra eles. Então vamos, olha, primeiro já vai este lá para baixo. Vai, vai. Então eu vou mandar o castanho, vai. Então eu fico neste. Vai. Ai, op. Quem é o castanho? O castanho está-se a cagar as paredes, porquê? Está quieto o castanho. Ah, meu. Tu sabes com o que estás a meter? Já. Sabes com o que estás a meter? Estou-me a meter contigo. Espera aí. Espera aí. Então vai para lá para baixo. Ai, não pode. Toma lá um RKO. Não é? Ai, que aporte, fiquei. Lá para baixo, Inês. E não fico a segurar. Sozinho com dois Trolhas, Fausto. Calma que eu já vou dar cabo deste. Dá cabo deste, Oscar Doce. Eu fico com este, eu fico com o de azul. Já está, já está. Ai que puta, larga-me, Fausto. Espera aí que eu tenho que levar este gajo para aqui. Não fodi nada, caralho. Estão os dois já a mim agora. Ai. Já fodi um, já fodi um, meu. Olha onde já foi. Olha, esse é teu, esse é teu. Dai, dai, leva, leva, leva. Ai, não pode. Mas leva o quê? Mas leva o quê? Mas fausto o quê? Mas fausto o quê? Mas fausto o quê? Mas fausto o quê? Mas estás a brincar? Passa-se que a gente anda aqui a brincar lá para baixo. Oh, meu. Não pode. Agora vens tu, agora vens tu. Anda cá. A jogada é sempre a minha mãe. O cano cai sempre. Anda cá. Este agora aqui. Este é sempre o que se esconde. Este é o Conas. É o trolho o Conas. Anda cá, Conas. Já vais, meu Conas. Vai lá para baixo, filha da puta. Oh, meu. Fica. Como é que tu mandas os reis para tão longe, meu? Este, este pegas nele e fazes assim, olha. Zumba. Ai, não. E depois diz assim. Winner. 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 Eu ajudo-os a ganhar e fudo-me sempre, meu. Agora tenho três. Tu é que sabes que eu tinha três. Agora sim. Ora, se eu ajudo-os a ganhar e fudo-me sempre. Vocês já sabem. A Sofia tem quatro. Esse Fox nascia já, meu. Oi, no caldo. Fox nascia que ela tem quatro. Bora, bora. Tudo ao rosa. Tudo ao rosa. Tudo ao rosa. E vê logo a mim o azul, mano. Caputo. Oh Sofia. Estás a levar aí um enxerto de porrada, meu. Lá para fora. Olha aqui. Fazer o quê? Lá para fora, Sofia. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Oh Cardoso. Oh Cardoso. Vamos aos trolhos. Vamos aos trolhos. Eu fico com o azul. Eu fico com o azul. Não, não. Tu não me fortes mais. Eu fico com o azul. Olha aí. O azul. Viste? Mete o roxo. Mete o roxo. Mete o roxo. Ele é pesado. Ele é pesado. Ele é gordo. Caga nisso. Mete o erro. Mete o erro. Ele já tem três vitórias. Vamos a ele. Vamos a ele. Oh roxo. Oh roxo. Perdoa. Estás atrás de mim, caralho. Estou a arrebentar. É isso mesmo. Mete lá fora. Mete lá fora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Estou a descansar só. Fausto. Olha aí. Fausto. Foi legito. Não sei se foi. Não pode. Não pode. Não pode. Não faço mais parcerias com ele, meu. É. Na minha parceria, ao menos estava a resultar. E mandaste-me embora. Fausto, filho. Eu posso fazer parceria contigo, mas tu não podes ganhar. Isto é de equipas. Estão a perguntar. Não é, mas é como se fosse. Isto é tipo Game of Thrones. Isto não é equipas. Isto é tipo Game of Thrones. Imaginem. Caralho. Ai, já me fudeu. Pronto. Não. Já estás. Não. Este burro vai te salvar, meu. Agora vai. Não pode. Este burro vai te salvar, meu. Burro não. Burra. Fala Sofia. 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 É. Querinho mandaste-me embora. Sofia não pode. Ajude. Sofia. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu não ia te bater. Não, não dá. O que é que és, caralho? Olha aí. Olha aí. Pega no azul. Olha aí. Acaba do Fausto. Acaba do Fausto. Vamos ajudar no Fausto. Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar as tuas darem cabril primeiro. Ah. Um pod. Olha. 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 Oh what? Olha. Olha. Bugou. Oh meu. Oh what? GG. GG. Neste bug eu posso dizer, meu. Fácil. Estavam a fazer equipe e o jogo disse assim. Nananananana. A gente não queira batoteiros aqui. Fácil. Obrigado para quem confiou em mim. Muito obrigado.